E ele continua dizendo, o que você achou da renúncia do CEO da Alpagatas? Então, esse tipo de coisa, as pessoas tentam ver alguma coisa naquilo ali, mas não tem como ver, certo? Assim, o processo como um todo tem vários pedaços ali, várias partes ali que a gente não fica sabendo, certo? Então, a gente não sabe, por exemplo, se o CEO renunciou por vontade própria ou se ele renunciou após ser convidado a se retirar porque a operação estava vendo que tem que ir para outra direção e que agora não é mais o momento dele. E aí, todos os comunicados que vão vir, tanto do CEO quanto da empresa que fica, vão ser comunicados que vão ser pouco reveladores de honestidade. É muito mais uma coisa de falar para o mercado o que o mercado tem que ouvir sem incomodar demais, sem queimar o filme demais do CEO que saiu. Então, essa ideia de querer adivinhar o quanto de efeito vai ter da saída da entrada do CEO é um chute do caramba. Eu vejo, eventualmente, comentário de o mercado achou ruim, o mercado não conhece, não sabe liufas de como vai ser a nova gestão e do porquê que o antigo gestor saiu. Então, o que a gente tem que ver, quando investido na operação, via o conselho administrativo tocando a direção, tocando a operação não à toa, refletindo na forma que a operação estava se comportando, com a compra da Rothschild e por aí vai, eu via o conselho administrativo levando a operação em uma direção. Então, eu acho que eles vão colocar qualquer maluco ou qualquer imbecil ali para tocar a operação. Então, eu vejo como irrelevante, certo? A menos em casos gritantes, absurdos, tipo, ah, o CEO saiu porque se envolveu num escândalo de não sei o quê. Ou o caso da saída de várias pessoas lá de nível alto de gerência do IRB, porque tinha mentira sobre o investimento do Warren Buffett. Ou o caso do Real, que saiu da Americanas porque descobriu uma fraude gigantesca. Tirando o caso muito gritante assim, eu não vejo como relevante isso daí. É muito mais porque você não consegue tirar propriamente algo que dê espaço para fazer inferência com base nisso. Pode ser que seja uma piora para a operação e pode ser que seja muito positivo para a operação. O caso é que dizer o CEO renunciou não é o tipo de coisa que te dá informação sobre isso. Mesmo sabendo quem é o CEO que saiu e quem é o CEO que entrou, o que você vai falar com relação ao qual é o efeito para a empresa é pura e simples confabulação, certo? A menos que você tenha, ah, o CEO entrou para reestruturar a operação, o CEO entrou para não sei o quê, não tem como saber. Então, não perca o tempo com esse tipo de coisa, não acho que a gente tem como inferir nada desse tipo de movimento que acontece naturalmente de tempo em tempo, certo? Não é poucas, já tiveram isso, já teve esse movimento várias vezes no portfólio com vários ativos diferentes, é sempre a mesma coisa. Nunca é algo que dá para fazer alguma inferência e quem tenta está simplesmente chutando, tá?